Muitas dessas pessoas com a Covid-19 ficam em UPAs e o dia foi bem agitado na UPA Oceania, que fica no bairro de Manaíra, aqui na capital. Por falta de vagas, o atendimento chegou a ser suspenso na UPA durante a manhã. A situação foi normalizada agora, mas ainda é bem crítica. Graças a Deus, conseguimos cinco vagas, foi organizado, está funcionando normalmente. Estamos sobrecarregados, entendeu? A pandemia, eu acho que chegou, passou até, mas estamos no platô muito alto. Tivemos a boa notícia hoje de uma redução de ocupação de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, mas a procura UPA ainda está muito alta, que é um indicador que a doença está muito aquecida.